Bom dia, Otacê, bom dia a todos. É isso aí, essa brincadeira com os meninos aí, que os meninos estão participando. Um trabalho muito importante está botando a garotada para brincar, né? Agradecer a Deus primeiramente, que Deus tem que estar em frente de tudo, de todas as coisas que a gente vai fazer. E é isso aí, continuar pedindo força a Deus e que a gente, que é a garotada, venha seguir o caminho do esporte. O esporte a gente sabe que, independente de qualquer coisa que se tornar um craque, mas o esporte serve para a mente, serve para tirar a garotada de muitas coisas, de pensamentos negativos, o esporte traz alegria, né? E é isso aí, tudo de bom. Ajuda a fazer o cidadão também, né? Oi. Ajuda a fazer o cidadão também? Ajuda a fazer o cidadão, com certeza, e não só, que nem eu costumo dizer a Luan, Luan mesmo lá, eu sempre falo com o Luan o seguinte, quando a gente criou esse projeto, que nem disse a Luan, já que ele gosta tanto de bola e a questão de se interessar, de saber alguma coisa de bola, até participar de vários torneios, campeonatos, aí nada mais do que passar um pouco do que eles sabiam para os meninos. E isso aí eu entrei, eu entrei também junto para estar ajudando. Nem só os meninos, mas as meninas também, naquilo que eu posso fazer, na pouca parcela que eu possa fazer, estou sempre ajudando. Em termos de comprometimento do pai da garotada, também as meninas, como é que você tem analisado a questão do comprometimento? E tem você que está abrindo essa oportunidade para elas? Eu vejo que o comprometimento ainda está bem, precisa melhorar, porque a gente sabe que na localidade tem muitas meninas ainda que podem estar vindo, assim, integrar o time da gente, a gente sabe que as meninas ainda vejam, não sei, questão de preconceito, alguma coisa, mas eu acredito que assim que vão, está vendo o destaque de muitas meninas, que a gente foi há pouco tempo, foi para Camassaleia e fazer um teste com as meninas, onde foi até a maioria das meninas de Maragujip, algumas das meninas passaram, inclusive até lá minha filha passou também, e a gente vê que, eu acredito, com o despertar disso aí, eu acredito que vai incentivar as meninas a estar participando, e que também a localidade, no caso a cidade, possa estar criando também uns campeonatos para as meninas a estar participando, e também os meninos, para que venham incentivar a garotada a gostar mais de participar do esporte. Na questão de estrutura, como é a questão do apoio? A comunidade, o município, você tem apoiado aí o trabalho de vocês? No momento ainda, a gente ainda tem, eu acredito que ainda está um pouco a desejar ainda, porque também a gente, pouco tempo que a gente tem de correr atrás também, mas naquilo que a gente pode fazer, eu acredito que ainda pode vir ainda melhorar, porque eu creio que tem muitas pessoas que podem ajudar ainda, cabe ainda, eu acredito que agora, esse ano aí que vem, eu acredito que pode vir novas parcerias, pode vir, eu acredito que, dependendo da política, possa que venha novos gestores aí para poder incentivar mais o esporte, que a gente sabe que ainda está um pouco ainda, precisa melhorar muito, e a gente sabe que a garotada hoje, eu vejo assim, como eu costumo dizer os meninos, que a vez do celular, hoje está tirando a ver ainda a motivação da garotada a brincar, mas eu creio que com pouco incentivo aí dos políticos, ou alguém que possa incentivar o esporte, é que vai melhorar, eu acredito que a garotada vai se interessar mais pelo esporte, quem sabe a localidade da gente mesmo, tem muitos meninos, mas hoje mesmo a gente veio para a gente juntar um grupo, teve que buscar ali a menina do terrão, completar com o menino da rua, porque os meninos, na vez, ainda estão um pouco receosos ainda disso aí, com um pouco de vergonha, mas eu creio que no momento que for criado mais alguma coisa sobre o esporte para a garotada, acredito que vai facilitar mais a garotada participar, e o apoio vem através disso aí. Agradecer a participação de Chico, que está no nosso microfone de exposição sempre aí, ela está aí falando um pouco do projeto de vocês, e aí, no que depender, né, da gente trabalha com a comunicação, a gente fica à vontade aí para poder estar aí, usufruindo esse espaço também, Chico. Agradecer, né, você, J.C., a São Filipe FM, né, que é um belo trabalho que você faz aí, eu sou fã, eu sempre costumo dizer, o trabalho que vocês fazem, a São Filipe FM, meio-dia mesmo, não percam o programa seu, e agradecer a Deus pelas coisas, agradecer a garotada que veio com a gente aí, todos que vêm, e dizer que, pedir força a Deus, né, que Deus venha dando força aí para que a gente venha, tá, não desistir, porque tem hora que você vê, assim, a dificuldade também, e aí, se você for olhar para isso, mas não olha para isso, olhar que Deus vai estar à frente de tudo, e continuar nisso aí, e agradecer a todos por tudo, e agradecer a Deus, principalmente, por ter me dado a oportunidade de estar aqui, fazendo essa brincadeira, quer dizer, participando dessa brincadeira aqui, agradecer ao nosso amigo aqui, que é Tibuca, né, Tibuca, por nos convidar, e é isso aí, J.C., muito obrigado por tudo.